no site, né, do Pernas da Alegria, www.pernasdalegria.com.br Tem dois tipos, né, tem o kit básico, que vem uma camiseta e a medalha Aí tem um monte de brinde lá no dia, né, e tem o kit prêmio, que é camiseta, medalha e uma mochila Um custa R$ 75,00 e o outro custa R$ 95,00 Gente, é muito barato, porque só a camiseta tá quase isso hoje E o objetivo é ajudar na compra de... Cinco cadeiras Cinco cadeiras Sim, nossa meta é essa, a gente espera que a gente consiga São cadeiras caras, não é uma cadeira... Quanto custa uma cadeira desse tipo aí? A mais em conta, o orçamento é R$ 5.800 R$ 5.800 E tem um menino que a gente achou que ia conseguir fazer uma cadeira manual pra ele, né E não vai ter jeito, vai ter que ser uma motorizada, porque ele já perdeu os movimentos da mão, né Então não tem como ele conduzir ele mesmo, né, e ele não tem ninguém pra ajudar ele Então já vai encarecer um pouquinho aí esse... É, mas vai tranquilo, acho que a gente tá contando com todo mundo aí Não vai faltar, né Ainda estamos procurando patrocinador, ainda faltam alguns Mas as inscrições é o mais importante, porque tipo, até o dia 20 de setembro tem que estar todo mundo inscrito, né Pra poder já continuar a confecção da camiseta, medalha, enfim, né Todo mundo que se inscreve concorre a uma viagem mega top, num resort com acompanhante Tá vendo, Jai? Faz sua inscrição, hein Que bem isso, hein, Ligue Não, essa viagem vai ser muito legal Além de participar, além de contribuir Não, ganha tanto de coisa, gente Ganha beijo no nariz lá no dia Vai ter um samba ajuda, vai tá tocando pagode lá, pra dar uma animada Enfim, nós vamos fazer uma corrida mega diferente Os atletas estão acostumados, realmente, que aquilo ali pra eles é o batidão, né Cinco e dez quilômetros Batidão? É, é o batidão deles Mas a gente sabe que o pessoal que não corre Tem a caminhada, que é dois e meio Não, aí vai de boa, vai caminhando, vai conversando, né Tem o pessoal que vai conduzir os triciclos Que a gente tá oferecendo aí pra quem quiser, né Ser um condutor É uma experiência indescritível, né Você poder ser as pernas daquelas pessoas que estão ali sentadinhas, né Liga, o que representa esse trabalho que você realiza Pelo Pernas da Alegria, com todos os demais voluntários? Ah, eu acho que representa amor mesmo Que a gente tem que passar, né Nosso grupo tenta fazer isso com maestria, né Pra poder passar pras pessoas o respeito ao próximo, né E a educação mesmo com relação à deficiência, né A gente sabe que as pessoas não sabem muito bem sobre a deficiência visual, né Por exemplo, que tem aquelas marcas nas calçadas, né Eu já escutei pessoa falar que aquilo ali atrapalha andar Que eu não sei pra que a prefeitura põe esses desenhos na rua, né Não tem noção Não tem noção, então o que a gente tem que fazer é isso O nosso trabalho é esse É divulgar, é ensinar E é dar carinho, amor e alegria, né Então, eu acho que a gente tem que fazer é isso